Aí meu povo, maravilhoso, ó, meu pé de chuchu, ó Já tá enramando lá pra fora do muro, tá vendo, ó Aí meu povo, ó, deu, vendo, ó Ó como ele tá lindo, a enrama descendo, ó Aí meu povo, coisa mais linda, ó Subindo lá pra cima, tá cheio, ó Hoje eu tirei dois chuchus, né, que eles vão começar a colocar agora Ó, tem lá em cima, tem um pequenininho colocando Amanhã, se eu não for trabalhar amanhã E o tempo tiver estiado, eu vou Se não tiver, eu não posso ir Aí eu vou ter que ir lá pro outro lado do muro Na rua lá, puxar as galhas todinha Que tá indo lá pra rua, lá, né Porque se não passa uma pessoa doida lá, meu povo Aqui, ó, já tem aqui também, meu povo, ó E eu já tirei, eu tirei dois já hoje, dois Ó, você tá subindo Ó, meu povo, coisa mais linda, ó Eu queria tanto que vocês comentassem aí, meu povo Ó, meu povo, ó, comenta, ó Ó cada cacho, ó Abençoado por Deus, ó Ô, meu Jesus Cristo, obrigado Ó cada bichão, obrigado Obrigada a meu Deus A todo você que me segue Obrigada a minha vida